O Complexo Cultural de Pato Branco está localizado no bairro Fraron junto ao Parque de Exposições, um ambiente amplo e que atende a todas as demandas da cultura. Levando esse nome porque ele contempla e tem o espaço adequado para que a gente possa desenvolver todas as atividades das linguagens artísticas, a gente pode contemplar a dança, a música, o teatro, as próprias exposições aqui, então é um espaço que realmente tem tudo a ver com a cultura. Para a Semana das Crianças, a equipe do Departamento de Cultura organizou uma programação especial, é um espetáculo musical e de acordo com o diretor do Departamento de Cultura, Jean Venâncio, as apresentações acontecerão nos dias 9, 10 e 11 de outubro com opções de horários. A apresentação teatral de uma companhia que vem de fora, atores que vêm de fora, que é a procura da água, é um altamente cultural, o teor, e a gente conta então com a presença das escolas para esse público infantil voltado para as crianças e começa segunda-feira, segunda, terça e quarta, vai ter sessões às 9 horas da manhã e às 14 e 15. O espetáculo será no auditório do Complexo Cultural, que tem capacidade para 420 pessoas. Ele é gratuito. A família toda está convidada.